Música Música Vem ver pra crer Como é bela piúma Música Se é uma lesanato de verso Poesia e até teatro de lua A lua brilhando no céu Transforma o mar no grande É só cor de prata É só vir e ver E se você perder dessa água Nunca mais vai querer partir Vem ver pra crer Como é bela piúma Vem ver pra crer Como é bela piúma Música 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 Vem ver pra crer Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho